O que é que vocês vinham cá a fazer hoje? Sim. Olhem, nós pertencemos a um clube, como há o Sporting, o Benfica, os Marienfes. Nós fazemos parte do clube no altar de Santa Maria. E este é o símbolo do nosso clube. Vocês sabem o que é um motar? Sim, sabemos. Tu tens dúvidas, não é? Quem é que sabe o que é um motar? Não dá ver no ar, não dá, mesmo a regra da sala de aula. O que é um motar, sabes? Sei. O que é? Os motar, não é com as motas. Muito bem. Os motar são não com as motas. Era isso que ias dizer? É isso. Muito bem. Este é um capacete para quem anda de bicicleta. Este é um capacete para quem anda de moto. Isto é um capacete para andar de moto. Isto é o capacete que vocês devem usar quando andam de bicicleta. Está bem? E digam-me uma coisa. Vocês podem andar sem capacete assim por aí, com a memória de bicicleta? Não. Não. Não, não podemos andar. Está bem? Imagina. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. Não esquecemos de dizer como é que nos chamávamos. Eu sou a nada. Não esquece-me. E ele é o Emanuel. Está bem? Mas precisa de perdigão. Pronto. Então digam-me uma coisa. Pronto, andar de moto. O Emanuel vai andar de moto. Já pôs o capacete. Vocês acham que está tudo bem e ele já pode andar de moto só aqui? Não. Vão-me beber. Ah, já está. Pronto. Tem que pôr aquela coisa para baixo. É só? Já. Há mais alguma coisa que eu tenha que fazer. O quê? Como é que é? Vais ter um bumbum no Natal. Não é bom? Isto é importante. Está muito só para nós. Também é importante, meninos, quando tiverem um capacete, seja da vossa medida. Não pode ser com o capacete do vosso pai ou mãe. Isto por quê? O que é que acham que este capacete não vos serve para andar de moto? É. Por quê? É grande. É grande, exatamente. Os capacetes têm medida. Os capacetes têm uma medida para cada cabeça. Não quero dizer que seja da idade. É de cada cabeça. Uns têm umas cabeças mais pequenas, outros maiores. Está bem? Não se esqueçam disso. Olha, está aqui o equipamento para usar os pés. Não. Não. Não é vós pés. 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 Não. Não. É pastão. Não é vós pés. Também, quando está frio. Mas não serve só para isso. É vós pés. Para não puser os pés. Pois na estrada, vocês estão aqui, conseguimos falar uns com os outros. Não é vós pés. Estás boa. Como é que chamas? Conseguimos comunicar. Na estrada há uma forma de comunicar. Então, há as luzes. Ou então, depois, nas bicicletas, a sua guarda também depois vai explicar. Com os braços, ou para a direita, ou para a esquerda. E depois temos os sinais. Não é? Vocês já ouviram falar em sinais de trânsito? Já? Sim. São os todos obrigados a parar. Nunca esquecer. Parar mesmo. Vão à casa de banho. E pronto. É verdade. E pronto. As meninas, quando vão à casa de banho, vão à casa de banho das meninas. Não é? E os meninos? À casa de banho dos meninos. Não é? Então, a estrada é obrigatória. Então, a estrada, o sinal que vos diz isso, este é um, é obrigatório. Este é um obrigatório. Azul, obrigação. Ok? Os meninos têm que ir para a casa de banho dos meninos. Este vermelho é proibido. Os meninos não vêm para a casa de banho das meninas. Não é? Pode ser. Então, este sinal é que faz isso na estrada. Então, na estrada, este obriga. E este diz que é proibido. Está bem? Entendemos? Proibido ou obrigatório. Sabe o que é? Tem as ursinas de um beijo, amarelo e um beijo. Mas, primeiro, o frateriano que está a dizer que é perigoso. Temos que ir com cuidado. Temos que ir devagarinho. Diz. Diz, diz. O verde é para a amarela. Isso. O amarelo. O amarelo é a tensão. O vermelho é para a amarela. É mais uma tensão. É assim que está certo. Eu digo, meu colega, então o verde é que irá nos andar, quando chegámos ao somal. O amarelo vai se parar, para os alçarem mais pressa. E o vermelho vai parar. Ok? Nos cabos, pensam aos vossos pais para apertar o cinto. Exato. O cinto é muito importante. Que protege a vida de vocês. Embora possa parecer que não, mas protege. E passámos por todas as escolas, durante esta semana, por falar com os meninos da vossa idade, está bem? Por causa destas regras de segurança. Isto chama-se semana da sensibilização, motar, responsável, condição segura. É a nossa missão. Quer dizer, nós queremos ensinar-vos a andar em segurança na estrada. Está bem? Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Sim. Vocês querem uma verandinha? Agora não fizemos uma coisa para mudar. Mas toda a gente tem a dizer comigo. Motar, responsável, condição segura. Mais uma vez. Motar, responsável, condição segura. E agora palminhas. Uuuh! Obrigado.